E um dos anos que eu agarrei mais potro foi em 76. De 1º de agosto a 15 de março eu agarrei 70 e 8 potros. E às vezes tinha 14, 15, 20 cavalos, potro, e o cara dizia para ele, e aqueles outros lá, o senhor não vai mandar domar? Ele disse, não vou mandar domar, não é que eles são novinhos. Aquele lá tem 5, aquele outro tem 6 anos. Eles só mandavam pegar quando tinha 17, 8 anos, né? E estava cavalo feito, aqui nessa volta, aí teve um homem velho, que eu até acho que até hoje não nasceu outro homem que andasse a cavalo, igual a ele, igual o finado de Jorge, Nenês. O finado de Jorge pegava todos os anos 120, 140, 180, 200 potros e domava no corredor. Saia em umas tropas, naquele tempo tinha muita tropa, e ele saia e, quando chegava na hora da cesteada, ele ia galopear aqueles malinos. E na hora do pôs, ele galopeava no corredor. E saia e tirava umas vezes, um mês, dois tropianos. E ele dizia assim, era um homem que andava a cavalo. Homem que geneteava de tamanca. E se o matrônico saísse e se desse volta, ele abria a perna e não perdia as tamanca dele. E ele saia e dizia, dizia, que coisa, quando tu achar um carro veiaco por aí, por onde tu andar, tu me traz que eu quero. E aí veio um carro de Dão Pedrito, um carro de Ruzio, Vragado, veiaco. Aí por lá, mangueira, dizia, carro vei, ele ia numa tropa pra São Borja. Ia de pontiro. E a cavaleza foi, saiu e coisa. E daí a pouco, o carro começou a embravecer. E você sentou a veiaca. Você sentou a veiaca e tinha um canto assim. Ia assim e dava a volta pra cá, a estrada. E o carro veio a veiaca e deu com a cabeça na estronca. E lascou a cabeça e caiu os miolos. Aí os caras foram lá e perguntaram. O que que houve, senhor? Esse cavalo, minha avia, inventou de embravecer o Iaquiel. Dizia, eu acho que ele não quer ir pra São Borja com nós, peixou aí, agora vocês juntem os outros meus cavalos de lá, que eu vou deixar ele, vai ficar ele, não quer ir com a gente. É que existia, né, esses homens, velho. Pra fora, rapaz. Pra fora, vamos. O tempo da swift era um... Quando abria a temporada da matança aí, que terminava a parte de ervilha e do milho, aí se atropiava assim, dois, três, quatro meses, sem parar. Porque... Tudo era por tropa e... Não, e tudo era por terra. Tudo era por terra. Vinha de... Tropa por terra, lá de São Borja, Uruguaiana, dessa volta vinha. Então, não teria esse detalhe de dizer que tu foi ali, tu ia lá, entregava uma tropa na swift e já saía pro outro lado. Eu saía pro outro lado porque, às vezes, na mesma... Na mesma feita de tu entregar a tropa lá, já tu encontrar com outros caras... Até precisemos de... Não. Precisemos de... De uns caras pra ir buscar outra tropa. E umas tropas assim, de 500... Hoje não vão acreditar, porque a maior parte já morreu. Mas os carlechos vendiam pra swift 11 mil reis por ano. Tudo só trazido por terra. O problema é o seguinte, que naquela época não teria ponte. Sim. Não teria ponte. Então, natural já tinha que cruzar por dentro d'água. Ah, cruzava por dentro d'água. Nadando e outra coisa. Não... Não teria esse detalhe de dizer não, tá cheio o arroio. Se tivesse cheio ou tivesse baixo, cruzava igual. Largava o peito n'água e ia embora. E uma coisa que eu digo assim, pra muita gente, é a oveia não cai n'água. A oveia, depois dela viajar um pouco, o munício, no costado de uma tropa, ela cai n'água e nada por cima do gato. Nada por cima do gato. E outra coisa, se tu usar a campana, quando tu juntar os cavalos do potreiro, que deu o arroio da campana, o munício já começa a berrar. Começa a berrar, porque sabe que vai pra estrada. Sim. Então não é. Hoje não... Mas naquela época atropiavam 30, 40 dias, porque tudo era longe. Sim. E outra coisa, de... E boi, boi graúdo e... daqui do... Daqui dos carboleos, só que eles traziam, às vezes, tropa de 800, mil, mil boi, em torno de 780, 800 quilos, em média. Não é... Boi velho da aspa enrolada, não? Isso aí tem muita gente que se o cara fala, diz que é mentira. Balança da Swift, na época, eu vou lá e mostro o lugar. 110, 120 res, tanto boi como vaca, com o peso que tivesse. Era um... Falei pra um cara, ele falou assim, é, mas é uma tropa de gado. Mas é verdade. Ainda tem alguém por aí que pode dizer... Tem um cara aí que sabe. E ele falou lá em Labras, e o cara disse pra ele, mas o senhor tá mentindo, é uma tropa de gado. O Lúcio, o Lúcio, o filho do Lucide, é um dos homens que sabe que... A balança é desse tamanho. A balança é desse tamanho. Sim. E... E outra coisa, eu me criei por essas distâncias, por aí, lidando e coisa, e sempre com o tento atado na boca de um cavalo, sempre num potro, e acompanhado do cachorro. Porque o melhor amigo que tu tem é o cachorro. Não tem o cachorro, tu sai e deita em qualquer lugar, aí ele não deixa, não deixa nada chegar perto de ti. Então não tem, não tem esse detalhe. Às vezes eu chego nesse lugar por aí, diz em si, largo, eu diz em si e deixo atado. Daí a pouco tu vai sair. Daí a pouco dá um problema. E aí tu precisa do cavalo. E eu tenho uma foda, eu sou condido humano lindo, sem cavalo, não tenho com o que pelear. Agora se eu tiver cavalo, eu peleiro. Não tenho. Não tenho assim, assim, detalhe. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti